Olá Silvio, num estádio como esse não tem como não ter uma grande partida. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje Paris Saint-Germain e Real Madrid. Meu caro Mauro, quem você acha que vai ser o nome do futebol? Gosto muito do Lucas, que já foi o Marcelinho, que é o Lucas Moura na Europa, na seleção brasileira, e que pode e deve jogar muito mais do que tem jogado. E hoje vai ser o nome da partida. É meu caro Mauro, futebol é bola na rede. E o cara sabe tudo lá dentro da área. Agora é como o Lucas. O Ricardo já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que ele queria. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele foi. Deixando o jeitinho que ele queria e depois saiu para baixo. A questão do duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também. E até agora eles mostraram mais. Davi Luiz. Parece que é aquele modo treino. Os caras não estão nem aí com nada. Não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Fez o passe por entre os jogueiros. Que bola! Agora a Maranda só manda o chapate daí. Boa, 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 muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Bateu para frente. E na vez. Mandou a linha, que era esquerda. Está brincando aí o contra-ataque. É só saber atumar. Ele é um chute forte para frente. Opa! Que bela bola pelo ovo. É esquisita que o goleiro Disco Aguilheri Carvajal Tony Cross Olha como Cristiano! Carvajal No fim do jogo uma palma Acastou o perigo do jeito que deu Vai dançando, vai dançando Contou uma bomba Uma finalização espetacular Agora a vantagem subiu para dois gols A ligação entre os dois é impressionante Parece que ele se entende por telepatia É um casamento dentro do campo O amor é lindo Agora são dois de um lado e nada do outro Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Carvajal Calma era pela lateral Casilda Ele chegou de carrinho Certo Que categoria Não vai não, não vai dar para chegar não Não vai não, não vai que não dá Passe perfeito Ele pede para o cara que sabe fazer gol O que acha? A criança vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol Manter o ritmo e tentar o empate Já estamos nos cinco minutos finais deste primeiro tempo É lateral É lateral Opa Olha o seu chadinho aí Mete na ponta, maluco Na ponta Que difícil Olha o cheiro Uma boa Mão escapada por aqui Vai professor Espeta Acabou a primeira parte do jogo A bola rola de novo O Real Madrid Tem que colocar na cabeça No corpo Na alma No fígado No pangra Sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só no... E daí é que não vai dar certo Chegou na hora certa A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Fez o passe por entre os zagueiros Qual intenção foi boa Boa demais Bonitão Mas precisa sabe o que Caprichado no passe A intenção foi ótima Mas na prática Olha só o lançamento do dinheiro Cristiano Ronaldo chutou Cristiano Ronaldo marcou um golaço Eles estavam atrás do placar Buscaram um empate Desse jeito podem ganhar ainda Um jogo disputado como esse Tem que aproveitar as chances E eles aproveitaram e empatá-lo Tem que ganhar sempre Tem que ganhar ainda Olha só o ganho Olha só o ganho Quanta habilidade do menino Maravilha de lançamento Aí Ronaldo Meteu o ganudo Diminou, agora o impedimento é assinar o chão Posição legal, mesma linha, não havia impedimento Eles agora ganham por um gol Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103 Marcou o Verratti Tony Kroos E golaça Axuel Lavez Marcou o Verratti Colocou a bola na frente Fica, Chico, Lia A ideia é essa, né? O treinador está certo, tem que fazer diferente É aquela história, atacar ou atacar? Como quase sempre você está certo O partido vai lá na arquiva tarde O toque acabou em perder Opa! Fez o passe por entre os zagueiros Segura o segundo loga que ele não vai parar não, hein? Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte A bola A bola não podia passar e não uma fã Não dá de brincadeira não O cara joga e joga sério Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Jogou para onde o nariz está apontando E acabou arrumando a cozinha Que bolaça mentira ali pela ponta Esse aí, esse aí parece um bailarino Dá uma olhada, abandona só Que sorte que vocês levaram, hein, maladragem Matuíde Tiago Silva Cuidado na cobrança do lateral Para não levantar o pé Ele anula, hein Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação, hein Correta alteração O cara estava um peso morto, enquanto Tinha mais é que sair Gostei, gostei desse passe Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado Marcelinho Está certo, está certo Pelo chão dificulta a defesa, hein? E aí, constreta essa bola enfiada por baixo Vai tentar cruzar uma casa lá atrás Tony Cross Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto para bater o escanteio Tomou a criança na hora certa Olha só de onde ele mandou para o pagode Que isso, mané Que visão do jogo, hein? Veja uma bela chance, mas Perdido Marquinhos Olha, pelas minhas contas Não dá mais para deixar escapar essa vitória O que é que eu vou dizer lá em casa? Marquinhos Marquinhos Já estamos nos acréscimos Marquinhos Marco Verratti Abriu tudo na direita Sensacional Vai nação, vai nação A questão agora é saber se dá para administrar esse baita resultado fora de casa E aí, alguns tempinhos E aí, nós temos cinco nhour vantagem Dar manufacturers Marquinhos E aí, só teve queitar Marquinhos 1 . . . Amém. 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 Amém.